Música Muito bom dia a todos os assinantes aqui do TVI Hoje a gente inicia mais uma edição do programa TVI News E eu agradeço a você pelo carinho da audiência por estar aqui comigo hoje Excepcionalmente hoje, feriado, dia da nossa padroeira aqui do Brasil Nossa Senhora de Aparecida A quem com muito prazer, com muita alegria eu sou devota Hoje já fui à missa Infelizmente eu não tive como ir para a procissão de Nossa Senhora de Aparecida Mas aqueles que foram Eu agradeço que sejamos todos muito abençoados pela graça do Senhor Pessoal, quero agradecer também você que compartilha o nosso link E faz com que mais pessoas acompanhem aqui o programa Só lembrando que se você quiser participar aqui dessa programação É só deixar a sua pergunta aqui no nosso canal do Youtube que está sendo exibido aqui na tela Que é o TVI News Brasil Lá você consegue deixar seus comentários no chat Suas dúvidas, suas sugestões, se tiver alguma entrevista específica que você quer muito ver, acompanhar É só colocar lá nos comentários Se tiver algum assunto específico também que você deseja que a gente passe aqui no nosso programa A gente coloca também A TVI quer sempre estar pertinho dos seus telespectadores e trazendo o conteúdo que vocês querem assistir Aquele conteúdo que é de seu interesse, por isso é importante a sua participação Só lembrando que tem também o número do WhatsApp Lá nesse número do WhatsApp você vai mandar apenas mensagens Infelizmente não é possível atender ligações por esse número Mas você consegue deixar sua mensagem, o número vai ser exibido aqui na tela Lá você consegue enviar denúncias, se tiver algum vídeo de alguma ocorrência Você pode estar mandando nesse WhatsApp que a gente vai exibir aqui na tela Se você quiser participar de qualquer lugar do mundo dessa programação também é possível Pelo nosso link a gente consegue estar transmitindo aqui ao vivo a sua participação no programa É muito importante que você participe aqui com a gente A gente na verdade a gente quer isso, quer a sua participação dentro da programação conosco Hoje também é o dia das crianças As nossas bênçãos, as nossas abençoadas crianças Que ontem a gente teve aqui várias crianças Essas foram algumas concorrentes do desfile da Expo Finita Mirim Estiveram aqui na TVI e convidaram vocês para o desfile que vai acontecer hoje Então só lembrando que você que tem sua criança está rolando a Expo Finita Lá no Parque Antônio 70, o Parque de Exposições Onde vai ter hoje várias programações infantis Tem a praça de alimentação, tem ovelhas, tem cavalo mirim, tem boi mirim Tudo para divertir a sua criança e você levar ela para um outro tipo de evento A gente sabe que a Expo Finita acontece só uma vez no ano Por isso é importante que você aí valorize o evento quando ele está acontecendo na cidade Nossa cidade é tão carente de cultura, tão carente de eventos Principalmente eventos voltados para a família Então quando tem um evento é bom a gente valorizar É bom a gente dar aquela conferida Deixar o nosso feedback, nossa participação, nossa colaboração Para que o evento continue dando certo ano a ano E aí hoje vai ter a final do concurso da Rainha Expo Finita Mirim Ontem tivemos aqui quatro crianças Porém são 20 participantes São 20 participantes porque não teve a eliminatória Ontem a Elisandra explicou aqui A Elisandra, ela que é a idealizadora do concurso Ela explicou que não teve a eliminatória no das crianças O tempo ficou muito curto até porque eram dois concursos Tinha o concurso da Rainha Expo Finita e o Mirim O da Rainha Expo Finita teve a primeira eliminação E o do Mirim pegou as 20 selecionadas E hoje elas estarão desfilando e você vai escolher as suas três candidatas favoritas Que vai levar aí primeiro, segundo e terceiro lugar São três faixas, muitas premiações Aí o primeiro lugar vai ser a Rainha Expo Finita Mirim Segundo lugar vai ser a Princesa Expo Finita E terceiro lugar, Miss Simpatia Aí você pode escolher qual é a concorrente aí do seu gosto, a sua favorita Ontem a gente teve a opção aqui de quatro crianças Quatro belas crianças que conversaram muito com a gente Crianças inteligentíssimas, charmosas, dedicadas E que estão super ansiosas para participar dessa programação que vai acontecer hoje às 17 horas Lá no Parque de Exposição Antônio 70 Que é a Rainha Expo Finita Mirim Eu vou estar lá prestigiando e eu convido você também lá prestigiar Levar sua criança, levar sua família Esse evento que é um evento para a família Um evento para você se divertir com seus filhos Um evento diferente Tenho certeza que vão gostar muito E pessoal, hoje também é feriado, como eu informei, né? Por conta da nossa querida padroeira, Nossa Senhora de Aparecida E o sol veio com tudo aqui na Bahia, né? A gente que estava reclamando bastante aí Todo final de semana chuva, feriado chuva Hoje está um solzão daqueles Eu estou aqui me sentindo castigada Queria estar na praia também, curtindo, aproveitando esse feriadão Mas estou aqui, né? Estou aqui para ficar com você aí que está em casa Você não está sozinho Vai ficar aqui com a gente Que a gente está com muitas notícias para trazer para vocês A previsão do tempo para hoje Aqui em Itabuna é 28 graus Podendo chegar à máxima de 30 Mínima de 21 Vitória da Conquista, Nossa Suíça Baiana 23 graus Podendo chegar à máxima de 29 E a mínima de 16 graus Salvador, Nossa Querida Capital 27 graus Podendo chegar à máxima de 28 E a mínima de 24 graus E Léus, Nossa Princesinha do Sul Para você aí que quer pegar uma praia Quer pegar um bronze 27 graus Podendo chegar à máxima de 28 E a mínima de 23 graus A gente também, pessoal Hoje vai ter muitas notícias Eloísa está aqui Ela vai mostrar para a gente já já o Portal à Tarde E vai trazer outras notícias aqui da região Também A gente está com muita, muita notícia mesmo De antemão eu vou passar uma notícia aqui para vocês Que é referente às vacinações Itabuna, a prefeitura ampliou ações Para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes Há dois dias atrás eu estava lendo uma notícia ali no Portal à Tarde Que foi referente à poliomielite Que voltou a ser uma Um susto, né? Aqui no Brasil Fazia tempo que a gente não via falar tanto dessa doença Mas por falta de imunização E pelos pais não estarem levando suas crianças para a vacinação A poliomielite voltou a assustar aqui o Brasil Infelizmente é uma doença com sequelas severas Como o pé torto Uma perna crescer maior que a outra Paralisia Então essa é a importância da vacinação É você conter aí Essas patologias que podem ser evitadas Com essa imunização E voltando para a notícia da prefeitura aqui de Itabuna em específico Dando continuidade às ações que já vêm sendo realizadas pela prefeitura de Itabuna Por meio da Secretaria Municipal de Saúde Para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes A coordenação da Rede Frio Traçou novas estratégias Seguindo a orientação do Ministério da Saúde Na campanha nacional de intensificação vacinal Que tem como público-alvo Crianças e adolescentes com idade entre 0 e 17 anos A coordenadora da Rede Frio A enfermeira Camila Brito Informa que a intensificação vacinal Acontecerá durante os três últimos meses do ano Em períodos específicos A imunização segue nas unidades básicas e de saúde da família Das 8 às 11 Das 13 às 16 horas Neste mês de outubro, por exemplo Teve início no dia 10 E segue até o dia 14 Em outubro, então, teve início o dia 10 E segue até o dia 14 Que é sexta-feira No mês de novembro, a campanha ocorrerá no período de 7 a 11 Enquanto em dezembro será de 12 ao 16 Então, você aí que tem a oportunidade de levar seu filho ainda Esse mês de outubro vai ser até o dia 14 O mês de novembro vai ser do mês do dia 7 ao dia 11 Dezembro do dia 12 ao dia 16 O que diz é o seguinte A taxa ainda está muito abaixo do esperado Que se considera as vacinas que precisam ser aplicadas nos primeiros anos da infância Por esse motivo que esta campanha de intensificação foi lançada nacionalmente Essa não é uma situação isolada de nossa cidade Explica a coordenadora da Rede Frio A enfermeira Camila Brito, ela reforça Ressaltando que toda a equipe está empenhada para buscar A ativa de todos os menores que se encontram com o esquema vacinal incompleto Essa ação é fundamental para a melhoria dos indicadores vacinais do município E evitar que doenças ressurjam no cenário brasileiro Como eu citei para vocês, a poliomielite Que é uma doença que está ressurgindo aí E a gente tem como combater essa doença Agora pessoal, como eu falei Hoje é dia de Nossa Senhora de Aparecida A gente está com um trechinho da missa que está acontecendo agora Rafa, você pode soltar por gentileza? Essa missa é a missa em prol de Nossa Senhora Aparecida Hoje eu já fui lá, já fiz as minhas preces a ela Você aí que não fez, vai ter oportunidade Hoje vai ter missa praticamente o dia todo Vai ter uma missa agora às dez e meia Aqui em Tabuna Essa missa aí é do canal Aparecida, né? Ela está sendo ao vivo Os fiéis estão aí tomando o corpo de Cristo Essas são as imagens aí da missa Da TV Aparecida Dia 12 de outubro é comemorado, né? O dia da padroeira aqui do Brasil A padroeira do Brasil para você aí que não sabe É a Nossa Senhora de Aparecida E hoje também em especial é comemorado o dia das crianças A gente vê aí muitos fiéis, a igreja lotada Desde muito cedinho começou as atividades aí As programações para Nossa Senhora de Aparecida Teve a sua procissão, né? Na procissão muitos fiéis católicos compareceram Onde a imagem de Nossa Senhora de Aparecida Ela fica sobre o carro e os fiéis vão acompanhando, né? Pelas ruas aí da cidade Até chegar no templo sagrado que é a igreja Aí a missa Muita gente compareceu Muita gente compareceu à missa Realmente a gente vê, né? Quantos devotos aí de Nossa Senhora Essa missa ela está acontecendo ao vivo No canal Aparecida, viu? Você aí que quer acompanhar a missa completa Lá no canal Aparecida Está passando a missa ao vivo A gente vê, a gente pode observar, né? Que está lotado, 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 lotado É importante você tirar um tempinho, né? Para se dedicar aí à sua fé Claro, respeitando a fé de todos Hoje feriado, muita gente para a praia Mas você tirar um pouquinho do tempinho do seu feriado Para poder se dedicar também à sua fé Se dedicar a Deus É importante Tem como soltar o retorno, Rafa? Fazem tudo o que Ele vos disser Fazem tudo o que Ele vos disser Irmãos e irmãs Em cada invocação Em cada invocação vamos responder Minha alma glorifica o Senhor Como é que é? Minha alma glorifica o Senhor Pela Eucaristia que recebemos Minha alma glorifica o Senhor O bispo aí agora vai ser feita as preces E os fiéis vão responder Essas preces com a seguinte frase Minha alma glorifica o Senhor Quem é católico, né? Sabe que durante as missas São feitas preces E essas frases Elas são ditas Em prol de você estar aí Recebendo Abençoando as preces Que são feitas Muito cheia Rafa, pode soltar um pouco Do retorno pra gente, por favor? Desta semana Desta novena E desta missa Minha alma glorifica o Senhor Por todo o povo brasileiro Minha alma glorifica o Senhor Oremos Alimentados com o corpo Do vosso filho Nós vos suplicamos Ó Deus Dai ao vosso povo Sob o olhar De Nossa Senhora da Conceição Hoje Pra você aí Que ligou sua televisão agora Dia da nossa padroeira do Brasil Nossa Senhora de Aparecida 12 de outubro Hoje em especial Também dia das crianças A gente está assistindo agora A missa ao vivo Em prol de Nossa Senhora Aparecida Que está sendo exibida ao vivo No canal Aparecida Celebrada aí pelo Bispo A gente pode observar Que o tempo está lotado As pessoas Elas saíram de suas casas Foram prestar aí Suas preces Pra Nossa Senhora E é importante ver, né? Como a fé Ela segue viva Entre as pessoas Hoje é dia de festa Dia de alegria Estamos felizes Saudamos nosso Querido Arcebispo Dom Orlando Brandes Sempre muito aplaudido Aqui neste santuário Pela sua simplicidade Pelo seu amor A Nossa Senhora Pelo seu carinho Para com os Romeiros De Aparecida Saudamos a você Que aceitou O nosso convite De rezar conosco A novena e festa De Nossa Senhora A nossa saudação Sempre muito especial E carinhosa A todos vocês Aí de casa É isso aí Agora a gente vai pegar Um pouquinho de notícia Com a Heloísa Ela já está aqui no estúdio Vai mostrar pra gente Quais são os principais destaques Do Portal à Tarde Bom dia Heloísa Bom feriado Queria estar na praia Que eu sei Bom dia Carol Então como você já falou Estou me sentindo castigada Queria estar pegando sol Vindo na praia Mas estamos aqui Para fazer companhia A você que também está em casa Você não estará sozinho Terá a nossa companhia Nessa manhã de feriado Como Carol já ressaltou Hoje além de ser o dia De Nossa Senhora Aparecida Também é o dia das crianças Que são as almas mais puras Que temos Então você que tem a sua criança Que está aproveitando esse dia Fique com a gente Hoje o programa vai ser bem dinâmico Viu pessoal Inclusive Hoje vai ser a primeira estreia De Heloísa Aqui na bancada Eu vou ficar uma hora aqui E ela uma hora lá No Portal à Tarde Depois a gente vai trocar Para vocês serem ainda mais perto de vocês Sim Heloísa Quais são os principais destaques? Gente isso não foi programado Tá Carol Jogou a bomba aqui No ao vivo né Mas a gente segura Vamos lá Carol Esse feriado De Nossa Senhora Aparecida Terá um tempo instável Em Salvador E região Enquanto aqui né Itabuna Ilhéus A gente está podendo aproveitar Um solzinho E uma praia Em Salvador E região As pessoas não terão Essa mesma possibilidade Tempo instável E pancadas de chuva Marcam o feriado De Nossa Senhora Aparecida E dia das crianças Em Salvador Confira a previsão do tempo Desta quarta-feira 12 de outubro Na capital baiana E região metropolitana De acordo com a previsão Do Instituto Nacional De Meteorologia A tendência é de que Se mantenha um céu Com muitas nuvens E chuva isolada Na capital baiana As temperaturas variam Entre 23 graus E 31 graus E a umidade máxima do ar Pode chegar a 90% Para Lauro de Freitas A previsão é a mesma No entanto As temperaturas Oscilam entre 24 e 28 graus Já em Camasari A máxima pode chegar A 30 graus E o tempo Também será instável Nas cidades De Itaparica E Veracruz E Ilha de Itaparica O tempo Permanecerá nublado Com possíveis Pancadas de chuva Durante todo o dia E a temperatura mínima Por lá Será de 24 graus E a máxima De 27 graus Então aí Salvador e região A cidade esperto E principalmente As litorâneas Veracruz Ilha de Itaparica A gente terá Uma previsão de tempo Um pouco diferente Das cidades daqui De Itabuna Ilhéus As pessoas lá Vão passar um feriado Com chuva Volto com você Aí no estúdio Carol Tem mais o que De destaque Aí do Portal à Tarde Vamos lá Você quer saber Sobre o que Carol? Hoje a gente está Com sol aqui Viu pessoal Em Itabuna Para você que quer Curtir uma praia Pode ir tranquilo No momento Está sem probabilidade De chuva Aqui na previsão Do tempo Hoje o dia Vai se manter estável Sol Então é o momento De pegar aquele sol Aquele bronze Que você tanto ficou Na vontade Que foi boicotado Durante algumas semanas Pela chuva Chegou o seu momento As praias de Ilhéus Hoje está pegando fogo Acredito que Ilhéus Deve estar muito cheio Por ser feriado E aí no feriado De sol Isso é bom também Para os comerciantes Comerciantes que sofreram Tanto com a chuva Principalmente essas pessoas Que tem cabana Na praia E depende do bom tempo Para vender Para fazer seu negócio Acontecer Então Carol Trouxe outro destaque Aqui De um assunto Que você sempre me pede Que é política Sempre fala Traz um pouquinho De política Traz um pouquinho De esporte Então Trouxe uma notícia De política Ministros do STF Vêem interferência política Em ação da Polícia Federal Ministros do Supremo Tribunal Federal Enxergam como clara tentativa De interferência No processo eleitoral A ação da Polícia Federal Que teve como alvo O governador de Alagoas Paulo Dantas Opositor do presidente Da Câmara dos Deputados Arthur Lira E o presidente Jair Messias Bolsonaro Dantas está sendo investigado Por um desvio De 54 milhões Na Assembleia Legislativa Do Estado A investigação aponta Ele chefiou um esquema Com servidores fantasmas Para desviar dinheiro Da Assembleia Legislativa De Alagoas A Polícia Federal Cumpriu 31 mandatos De busca e apreensão Em locais Como a ALI E a sede do governo As casas de Paulo Dantas E dos seus familiares Também foram investigadas Segundo a coluna Da jornalista Mônica Bergamo Do jornal A Folha de São Paulo Os magistrados Trocaram mensagens Alertando para a influência Sobre o eleitor Que ações policiais Feitas de forma espalhafatosa Podem ter Às vésperas Desse segundo turno eleitoral Dantas foi afastado Por determinação Da ministra do STJ Laurita Vaz Que De acordo com Renan Calheiros É bolsonarista E não tem competência legal Para tomar a decisão Renan acusa Lira De estar usando O aparelhamento Do estado Para tentar ganhar A eleição Fora das urnas Segundo ele Levou uma surra Vencemos em 84 De 102 cidades Inclusive na capital Maceió Disse ele Lira negou A interferência E disse Não possuir Ligações Com o comando Da polícia federal No estado Disse ainda Que Renan Estaria politizando O assunto E que a decisão Do STJ Deve ter respaldo Jurídico O senador Renan gosta De politizar Gosta E talvez Ele tenha tido Mais informações Do que eu Para estar com medo Da operação Da polícia federal Eu não vou entrar No mérito Eu só acho Que uma decisão Do STJ Nesse calibre Deve ter respaldo Jurídico muito forte Ou fatos Muito contundentes Para ter acontecido Afirmou Lira Volto com você Aí Carol A gente tem falo Muito sobre política Eu gosto De focar Nesse assunto Ainda mais Por conta Da situação Que a gente Se encontra No momento No país A gente vai Passar pelo Segundo turno Em especial Na Bahia Também o segundo turno Para governo Do estado Amanhã Amanhã A gente vai ter Política na veia Com os dois especialistas Que tem propriedade Para falar do assunto Que é o Rui Machado E o Ricardo Bacelar Eles que podem Estar aí Aflorando a nossa mente Às vezes a gente Não entende A gente quer escolher O candidato No qual se adequa Ali o nosso estilo De pensamento Mas só lembrando Que você escolhe O candidato Não é pensando Só em você Não é pensando No Brasil E uma decisão Que você toma O seu voto Na urna Garante aí Quatro anos Quatro anos Daquele cidadão Fazendo a legislação Do nosso país E aqui na Bahia Também serve Para o governo Do estado Que está entre O Jerônimo E o ACM Neto Tem alguma notícia Aí Eloísa Sobre política Com relação Ao governo Do estado Daqui na Bahia Essa corridinha O ACM Neto Ontem inclusive Estava em Tapetinga Estava lá Em um comício Ele fez a sua passeatra Depois teve o comício Juntamente com as suas lideranças E o prefeito Rodrigo Age Que é o prefeito De lá de Tapetinga Ele que tem O seu comício A favor do Bolsonaro E do ACM Neto Apesar do ACM Neto Ainda não demonstrar Um lado Todas as suas lideranças E aqueles Que o apoiam Já demonstrou O apoio Para presidente Na sua grande maioria Inclusive o João Leão Que foi uma surpresa Que até então Era apoiador do Lula Hoje A que se encontra Apoiando o atual presidente Que é o Jair Messias Bolsonaro Ele ainda disse Que não estava bem Psicologicamente E que agora Já estava pensando melhor E por isso mudou Quando ele apoiava o Lula Ele não estava bem Nas faculdades mentais Foi o que disse O João Leão Bom, eu trouxe aqui Carol O nosso site Como o Carol Vem falando para vocês Todos os dias A gente tem a nossa Plataforma digital No qual você pode assistir Caso você tenha perdido Alguma edição Do seu programa favorito Aqui da TVI News Você consegue assistir No nosso site Aqui O TVI News Que é esse programa Que vocês estão assistindo agora O Alerta Cidade De Olho no Som Então aqui no site Você consegue ter acesso A todos os programas E O Portal à Tarde Que é o nosso parceiro Com as principais notícias De todo o Brasil Você que precisa se informar Temos o Portal à Tarde Com todas as notícias As principais notícias Que você precisa saber Do Brasil Volto com você Carol É isso aí pessoal Essas são as notícias Do Portal Esse aí é o TVI Play Que a Luísa está mostrando Lá no TVI Play Você consegue ficar por dentro De toda a nossa programação Se a sua programação favorita É aqui o TVI News Brasil O programa que está acontecendo agora Lá pelo TVI Play Você consegue acompanhar Todas as edições do TVI Lá você Se teve alguma edição favorita Que você deseja assistir novamente Vai ter lá no TVI Play Lá também tem as outras programações Da TVI Que são todas programações regionais A gente tem Inteligência Policial O Baião de Dois O Síndico É muito conteúdo bom Que vale a pena a gente valorizar As coisas aqui da nossa região E só lembrando que a TVI Ela é uma rede 100% regional Fica localizada aqui em Itabuna Você aí que quer assistir Ou que quer assinar É só assinar a TV Cabo É o canal 36.2 Vale a pena Amanhecer aí amanhã Segunda a sexta Comigo Com a Luísa Com a Barbosinha Sempre com muitas novidades Fora os quadros Que a gente tem aqui dentro Do TVI News Hoje teríamos o PQP Com Toné Mas ela não compareceu Acho que ela se deu férias Por conta do feriado Ela aproveitou E foi curtir uma prainha É isso aí Toné Se você estiver assistindo a gente Curta por nós Que estamos aqui Segurando aqui Elô Tem alguma notícia Referente ao governo do estado? Então Carol Temos sim Temos sim Eu já tinha deixado separada Um aqui Que eu sabia que você ia me pedir Ex-prefeito da cidade de Valença Deixa Neto Para apoiar Jerônimo A gente vê aí Que muitos estão pulando Você vê a fidelidade A fidelidade dessas lideranças Isso é um absurdo Porque você começa apoiando Aquele candidato Que você acha que vai ganhar O Assemineta até então Ele era cotado com um dos candidatos favoritos Para o governo do estado Jerônimo até então Um nome desconhecido Realmente a aceitação de Jerônimo No início Era uma aceitação muito baixa Não se via muito falar O nome do Jerônimo Mas o PT Soube trabalhar bem na Bahia Atua que tem 16 anos aí no poder E trabalhar bem Quando eu digo É referente ao marketing Que é um marketing Muito bom O marketing do PT Ele consegue se dividir E muitos votos Em gratidão ao atual governo Que é o Rui Costa Fez com que o nome do Jerônimo Alavancasse A casadinha em Rui Costa e Lula O Jerônimo Que era um candidato Que até então Desconhecido Com um nome pouco aceito Teve aí seu primeiro lugar A primeira colocação Na disputa Com o ACM Neto Que vem se preparando Há muitos anos Para essa disputa No governo do estado E hoje Se deparou aí Com esse problema Essa pedra no sapato Que está sendo o Jerônimo A gente vê Muitas lideranças De ACM Neto Traindo ele A palavra é essa Pulando realmente Por conta Da votação expressiva Que o Jerônimo teve Que não foi eleito Por 40 mil votos Conta aí Mais pra gente Luísa Me traz esses detalhes Comentando Rebatendo o seu comentário Eu acredito Como já foi falado aqui Diversas vezes Que a falta De posicionamento De Neto Possa estar influenciando Em gerar Esse tipo de conflito Que está acontecendo agora Das pessoas Que estão o apoiando Acabarem pulando De lado Neto Que era para poder Declarar apoio A Bolsonaro Até então Se permanece neutro Ele reafirma Novamente Que ele é capaz De governar Com qualquer Um dos dois Presidentes Que for eleito Mas Essa falta De posicionamento De Neto Está acabando Tirando dele Alguns eleitores E alguns apoiadores Também Vamos lá Mais uma liderança Do PP Deixa a base De ACM Neto Para apoiar A candidatura De Jerônimo Rodrigues No segundo turno Da eleição Ao governo Estadual Desse ano Cláudio Queiroz Ex-prefeito De Valença No Baixo Sul Da Bahia Confirmou A adesão A candidatura Petista Na tarde De terça-feira 11 de outubro Em reunião Com a liderança Da região A informação É do site Baixo Sul Em Pauta Queiroz Havia deixado A base Do governador Rui Costa Para seguir A determinação Do progressista Em apoiar O ex-prefeito De Salvador Na corrida Ao Palácio De Ondina A campanha Do petista Mesmo conquistando Uma votação Expressiva No Baixo Sul Pretende Ampliar A votação Na região Segundo o site A expectativa É que outras lideranças De Valença Declarem mudança De posição E deixem De apoio A Neto Para declarar Abertamente Apoio A Jerônimo O que você acha disso, Heloisa? Então, Carol Eu acredito Que Falando De forma Pessoal Eu acredito Sim que a CM Seja o candidato Com mais preparo Para governar A Bahia E acredito Também Que diz muito Sobre o candidato Jerônimo O fato dele ter se Recusado A comparecer Ao debate Ele sabe No fundo Que não é preparado Para debater Com a CM Que tem uma vida De preparo Para esse cargo E acredito Também Que todo Esse popularismo Que Jerônimo Está recebendo Não é por causa Do candidato Em si E sim Por causa Dos apoiadores Do PT Que decidiram Abraçar Jerônimo Por ele ser Apoiado Pelo presidente Lula E estar No partido Do PT Essa é a minha Opinião Sobre esse assunto E eu acredito Que pela popularidade Do PT Aqui na Bahia Acaba Que eles Abraçam A nossa população Abraça Qualquer candidato Que o PT Colocar Mesmo a CM Sendo mais preparado Para governar A Bahia Acho que O cidadão Para votar Nesse momento Ele precisa analisar E ele não Tem que votar Por partido E sim Por preparo Analisar Os feitos Que vai valer Mais a pena A gente vê A gente está Se deparando Com dois candidatos Um candidato Que a gente Já conhece Muito bem Já sabe Como funciona O seu mandato A sua legislação Que é o Açaem Neto Ex-prefeito De Salvador Teve um bom mandato Foi oito vezes Eleito o melhor prefeito Realmente Ele tem seus títulos Tem seus feitos Tem suas aprovações E do outro lado A gente está lidando Com um De fato Um desconhecido Que é o Jerônimo A gente conhece O Rui Costa Conhecemos O candidato Lula Mas o Jerônimo Ele é um candidato Desconhecido Ele foi secretário Da educação Como secretário Da educação Infelizmente Não fez Um bom papel É A gestão péssima Durante a pandemia Os alunos Eles ficaram Sem acesso A educação Durante esse governo De Jerônimo Como secretário Da educação Então É complicado Você tem que analisar Bem sua decisão Porque a Bahia Ela não pode continuar Do jeito que está Principalmente pensando Em educação Hoje é dia das crianças E a chave Para tudo nessa vida É educação É o ensino Quando você Traz sabedoria Você traz conhecimento Para suas crianças Você vai ter no futuro Adultos capazes De lutar Por seus direitos Adultos capazes De mudar a política Do nosso Brasil Então é importante A educação E focar aí Nas propostas Dos candidatos Que ultimamente Só tem mostrado Aí o que? Brigas Durante os debates Não mostram Suas propostas Tem sido uma baixaria Uma vergonha Eu estou aqui Com o Gustavo Agora Diretamente de Vitória Da Conquista Ele está com uma denúncia Para fazer Pode soltar Gustavo Bom dia a todos Nesse feriadão Você curtindo a sua família Em casa E eu queria agradecer Muito ao pessoal Que me acompanha Pelas redes sociais Pelo programa legal Pela TVI Com TVI News E também pelo Alerta Cidade Eu queria mandar um abraço Pessoal para Denilton Santos Do Alerta Cidade Que hoje tem bronca E é o seguinte Eu achei muito Muito estranho Foi enviado para mim Uma denúncia De que estava sendo Feita agora Nesse momento Na rua 2 de Julio Aqui em Vitória da Conquista Uma demolição De um prédio antigo Bom é o seguinte Eu vou começar A mostrar as imagens As imagens Da demolição Desse prédio Está sendo feito Num feriado E assim De uma forma Bem estranha E eu queria saber Se a prefeitura Tem conhecimento disso Porque a prefeitura de conquista Ela já tem Regamentos Com relação a Essas casas antigas Esses imóveis antigos E esse imóvel Parece Me parece Ser bastante antigo Então a gente vai começar A perder nossa identidade A troco de que Então eu queria saber Se essa demolição Olha lá Tem aqui Olha a imagem aqui Aparece também aqui Se essa demolição Que está acontecendo agora Nesse dia 12 de outubro Em pleno feriado Na rua 2 de Julio Aqui em Vitória da Conquista Se ela foi autorizada Pela prefeitura Se foi autorizada Ok Então a gente tem as regras A prefeitura tem as regras Então autorizou Essa demolição Mas a gente tem que se preocupar Com o patrimônio histórico Da gente Aqui conquista Uma cidade que tem Muitos casarões antigos Também Igual uma cidade turística E a gente está com essa intenção A prefeitura tem essa intenção De ser uma cidade também turística Então a gente tem que Respeitar essa história Guardar isso na memória E se for É autorizada Ok E vocês já fizeram A análise da situação Mas se não foi A gente tem que cobrar Dos culpados Porque esse casarão Foi abaixo A gente não sabe Quem é Não estou sabendo Quem é Não consegui Recebi essa denúncia Agradeço a quem mandou Essa denúncia E a gente tem que dizer o seguinte A gente tem que se preocupar Também com a história Porque o passado Porque o passado é importante Para se construir um futuro O passado tem que ser respeitado E a gente está terminando Aqui essa participação Mandar um abraço Para todo mundo Me assistindo Pelas redes sociais Também Se você tiver uma bronca Pode mandar para mim Que eu vou botar a boca No trombone A gente já falar O que tiver que falar É isso aí Bom feriado a todos Vamos aproveitar Esse descanso Com a família E amanhã A gente está junto De novo Gustavo Sempre trazendo As denúncias Para a gente Aqui Vamos passar ali Para a Carol A Carol vai trazer Mais algumas informações Para vocês É isso aí pessoal A gente mudou Um pouquinho os lados Para dinamizar Aqui o programa Para vocês Hoje é feriado Está todo mundo à vontade E aqui no estúdio Não poderia ser diferente A gente quer estar Sempre mais próximo De você aí Que está nos acompanhando Eu vou trazer aqui Mais destaques Para vocês Como a Heloísa Já falou anteriormente A gente tem a parceria Aqui com o Portal à Tarde Você que quer ficar Por dentro De todas as notícias Ao redor do Brasil E do mundo O Portal à Tarde Ele é o maior jornal Do norte e nordeste Então se você quer Ficar por dentro De notícias atualizadas Com relação a política Esporte Ocorrências É o Portal à Tarde Como chegar no Portal à Tarde Carol É simples Você vai colocar lá www.tviplay.com.br Quando você colocar o TV e Play Vai aparecer o nosso portal Que eu vou mostrar Na estante para vocês E lá vai ter a opção Em cima Barrinha Portal à Tarde Com os seguintes nomes Notícia, Política e Esporte Você vai clicar em notícias Automaticamente Quando você clicar em notícias Será direcionado Para essa página Aqui Eu vou mostrar agora Um destaque de violência Infelizmente A violência Aqui no Brasil Tem crescido muito Na Bahia Tem sido Algo realmente Exorbitante Teve a última pesquisa E é triste Você anunciar a Bahia Como um dos principais estados Referência em violência Isso é uma vergonha A gente vê a falta Que faz as políticas públicas Principalmente voltadas Para os nossos jovens Educação Esporte São coisas que podem mudar Sim o futuro Pode mudar a decisão Pode mudar a vida de uma pessoa E o caminho De um jovem A gente sabe que o jovem Ele precisa ali Estudar Ele precisa de esporte Ele precisa de lazer Ele precisa aflorar Os seus talentos A gente tem muitos talentos Aqui na Bahia Que infelizmente Passam despercebidos E vão para outros Caminhos Por falta de políticas públicas Então pessoal Se você vai ter a oportunidade De mudar isso Isso só está na minha mão Na sua mão É agora Quando a gente decidir Nesse segundo turno Quem vamos escolher Para governar O nosso estado da Bahia E para a presidência Do Brasil Aqui a notícia De violência É a seguinte Estudante É esfaqueado Por colega Em frente A escola Em Jequié Olha aí Um estudante Esfaqueou Um colega Em frente A escola Em Jequié Qual a idade? 20 anos de idade A vítima Foi socorrida E já recebeu Alta médica Graças a Deus Um estudante De 20 anos Foi esfaqueado Na noite desta segunda-feira Em frente ao colégio Onde estuda Na cidade de Jequié No centro-sul Da Bahia O suspeito 17 anos de idade A gente vê Que são jovens Jovens As coisas No país As coisas No nosso estado A violência A gente começa a mudar Aonde? É na cabeça do jovem É na cabeça da criança Porque a criança de hoje É o adulto de amanhã Então se você investe Em educação Se você investe Em políticas voltadas Para a juventude Você vai conseguir mudar Mudar todo esse cenário Segundo informação preliminares O caso aconteceu No bairro Brasil Novo Em frente ao colégio Joaquim Marques Monteiro Atingido por três golpes de faca O jovem foi socorrido Por equipe do Serviço de Atendimento Médico De Urgência SAMU Encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares Onde foi atendido E recebeu alta médica A Secretaria Municipal De Educação de GQ Disse em nota Que uma reunião Será realizada Com os pais E os envolvidos E que a polícia Acompanhará o caso Apesar da ocorrência Não ter sido registrada A motivação do crime Ainda é desconhecida E está sendo investigada Pela polícia civil E também vai ouvir familiares Você vê aí Um jovem de 17 anos Ele pegar uma faca Ele deferir golpe Contra um outro jovem De 20 anos de idade Frente à escola Como é que está O psicológico 17 anos é uma criança Ainda não alcançou Nem a maior idade Isso é preocupante Isso é preocupante A gente tem mais destaques aqui Como a gente tem falo Muito de política Eu vou trazer um destaque Que não seja de política O pessoal Acho que está um pouco cansado Vamos falar A herança aqui do IPTU Proprietários de imóveis Em Salvador Estão apavorados Com a possibilidade real De aumento No IPTU Os proprietários de imóveis Em Salvador Estão apavorados Com a possibilidade real De aumento No IPTU De 2023 O Poder Executivo Não enviou A Câmara Municipal Um projeto de lei Impondo limites Para as travas previstas No artigo 4º Da lei 8.473-13 Que impediria a Secretaria Municipal Da Fazenda De lançar o imposto Dos imóveis residenciais Com um acréscimo De 35% Os imóveis comerciais Poderão ter reajustes De 35% a 300% Assim como terrenos Na cidade Trata-se de uma herança Perversa da reforma tributária Promovida em 2013 A administração insiste Em se abster Sobre a matéria Diferente dos últimos Oito anos Quando foram publicadas Leis que impediram Um aumento superior Ao índice inflacionário A lei 8.621-14 Para 2015 16 e 17 E a lei 9.979 Para a de 2018 Realmente é preocupante A gente tem pago Impostos altíssimos E uma notícia ainda De aumento de IPTU Preocupa o cidadão A gente quer notícia Boa Aí vem essas notícias De aumento A gente espera que Se estabilize aí Que não ocorra Esses aumentos Porque a gente vai pagar Tão caro Nos nossos impostos Você pagar caro E você ver o seu dinheiro Ser bem aplicado Ótimo Mas e quando você Pagar caro E não ver Volto aí com a Eloísa Ela que está na bancada Hoje é estreia de Eloísa Vocês que estão gostando Muito da aparição dela E hoje ela vai estar Ainda mais próxima De vocês Isso mesmo Carol E já aproveitando Que você entrou Nesse âmbito Da violência Aqui no sul da Bahia A polícia Prende a acusada De jogar água quente Em ex-companheira Aqui no sul da Bahia A polícia civil Prendeu Nessa terça-feira 11 de outubro Um homem acusado De queimar A ex-companheira Com água quente No dia 25 de setembro Em IPAU O homem de 52 anos Foi detido Em Paracaz No sudoeste da Bahia Oi No sudoeste da Bahia A vítima de 42 anos Sofreu queimaduras No rosto Ombro E seios Ela recebeu alta E se recupera Dos ferimentos Em IPAU O acusado Estava foragido Desde o dia do crime E tinha mandato De prisão Em aberto A ordem de prisão Foi expedida Pela primeira vara criminal Júri E de execuções penais Da comarca de IPAU O homem será encaminhado Para o presídio De Jequié Onde deverá Aguardar o julgamento Do caso A gente vê aí Mais uma notícia De violência Aqui no sul da Bahia Como Carol disse Os números Infelizmente São alarmantes É importante A gente lembrar Que hoje A gente também Vai receber aqui Uma psicóloga Doutora Amanda Rezende Que atua Nas áreas clínica E organizacional E pós-graduanda Em psicologia social Então daqui a pouquinho Amanda vai estar Ao vivo com a gente Trazendo Essas questões Na psicologia Então você Que tem interesse Em saber um pouco Em entender um pouquinho De psicologia De como funciona Essa área clínica Geral Fique aqui com a gente Que daqui a pouquinho Amanda estará aqui E não Nem só De notícias ruins Vive a gente Então vamos lá Para uma notícia boa Números em Itabuna Números em Itabuna Também indicam Adeus A pandemia Da Covid-19 A sequência De boletins Da Secretaria De Saúde Com zero Números De casos ativos Da Covid-19 Assim como Vazia A ocupação Em leitos Clínicos E de UTI Traz Literalmente Um respiro Para Itabuna A cidade Que ganhou A mídia Nacional E até Internacional Com episódios Lamentáveis Causados Pelo tão temido Vírus Pode enxergar Um novo cenário No boletim Postado em 11 de outubro Constam 3.555 Curados Nesse momento E da mesma forma As equipes de saúde Seguem anunciando A vacinação Entre crianças Adultos E idosos A boa e velha Imunização Livrou o país De tantas crises sanitárias Continua com Eficácia reconhecida Sobretudo Para evitar episódios Graves Carol trouxe aí Na estante Falou um pouquinho Da importância De vocês levarem Suas crianças Para serem vacinadas A gente Está vivendo novamente Algum surto E trazemos aí Essa boa notícia Com o fim O fim do Covid A gente não pode declarar Porque só cabe A Organização Mundial Da Saúde Mas os números Indicam que Há uma nova direção Finalmente Itabuna Pode dar um suspiro Tranquilo E saber que os casos Hoje São zero Volto com você aí Carol Vamos saber Mais alguma notícia É até emocionante Né Luiz Isso que você falou A gente que passou Por uma situação Tão triste Que foi a situação Da pandemia Da Covid-19 Onde perdemos Muitas pessoas E eu lembro Que há dois anos Atrás A gente Estava perdido Sem saber O que era o Covid-19 Sem saber Se teria cura Se teria cura Eu chego a me arrepio Quando eu falo Dessa situação Porque Só a gente sabe O terror que foi E hoje poder Sentar em uma bancada Estar à frente De um portal De notícias E poder noticiar Aqui pra você Que está em casa A gente pode Suspirar tranquilo Que o vírus Se estabilizou Porque o vírus Ele não acaba Na verdade Ele convive entre nós Só que nós Estamos agora Imunizados Combatendo esse vírus De frente Então a gente vê A importância Da vacinação E sem contar Carol A gente teve aqui A gente passou Por um período Que eu acho Que você vai se lembrar bem Não tínhamos nem leito Pra abrigar mais Doentes Que estavam acometidos Pela Covid Então hoje A gente tem Todos os leitos vazios O que é uma grande vitória Pra cidade de Itabuna Assim como a questão Do fique em casa Que prejudicou Muitos estabelecimentos Fique em casa Você aí Principalmente se você For um comerciante Alguém que necessita De um comércio Para sobreviver Sabe o quanto Esse fique em casa Pesou pra você Muitas pessoas Perderam seus empregos Tiveram que fechar Os seus negócios Infelizmente Porque não podiam trabalhar Porque Houve esse decreto Do fique em casa Impedindo com que as pessoas Fossem à rua Trabalhar Mas graças a Deus Foi uma fase E nós passamos por isso Vencemos essa fase Conseguimos nos desdobrar Muitos conseguiram trabalhar De portas fechadas Mas conseguiram vender Acabar com os seus estoques E isso fez toda a diferença Para o nosso país Infelizmente Não passar por uma inflação Ainda maior Hoje os danos Que a gente passa Muitos também Por conta da pandemia Do Covid-19 Que prejudicou De certa forma A economia Por outro lado A gente pode observar Eloísa Conforme a gente conversou Ontem com a Érica A questão do marketing digital E do serviço remoto Como avançou Delivery Muitos estabelecimentos Que não tinham essa função E hoje tem E descobrimos aí Também novas profissões A valorização do digital influencer A valorização daquela pessoa Que pega aqui um celular Faz uma propaganda para você O impacto que isso tem E como isso ajudou nas vendas Então a gente Por um lado Teve muitas situações tristes Mas também teve descobertas A gente viu mais amor Pelo próximo Pelo outro A questão de um ajudar o outro E foi muito bom Ver esse tipo de movimento E hoje melhor ainda Poder dar essa notícia E saber que esse vírus Está contido A gente tem de notícias Aqui também Falando de futuro Já que a gente falou de futuro Educadores apostam Na aprendizagem Com o auxílio do metaverso Especialistas avaliam Que apesar de difícil É possível integrar A tecnologia ao ensino Quando se fala em tecnologia É comum pensar em ferramentas Como serviços de streaming Drones, impressoras 3D Computadores e smartphones Além de outras ferramentas Dificilmente, no entanto Estas são incluídas na educação Com a mesma agilidade Em que se popularizam Na sociedade Agora educadores Têm à frente Um novo desafio Usar o metaverso A favor do ensino Especialistas avaliam Que apesar de difícil É possível E avaliam Que a inovação pedagógica Pode trazer muitas contribuições Ao processo educativo Com o metaverso Com o metaverso O ensino híbrido Combinará o ambiente físico E o online Olha que interessante A gente falou tanto em forma remota A gente bem sabe, né Loísa O quanto o online salvou O nosso curso Porque durante a pandemia A gente não tinha aulas presenciais Uma das últimas instituições Instituições não, né? Uma das últimas coisas A voltar ao funcionamento presencial Foi a rede de ensino A rede de educação E a gente tinha que ter Uma outra alternativa, né? Para não ficar sem estudar E qual era a alternativa? O modo online Para mim, para a Loísa Para muitos lá na faculdade Que tem essa oportunidade De ter um celular De ter um smartphone De ter uma internet em casa Salvou Mas é aí também Que a educação na nossa Bahia Afundou Porque a gente vê Aquele aluno de rede pública Muitas vezes ele não tem a condição De ter um aparelho Não tem acesso à internet Às vezes mora em uma zona rural E é por isso que a educação Aqui no nosso estado Na Bahia Está em último lugar Está tão prejudicada Eu sempre gosto de ressaltar isso Porque é extremamente doloroso E vergonhoso Você saber que se a Bahia Fosse um aluno Esse aluno seria Seis vezes reprovado É um número exorbitante Então a gente vê aí Que o metaverso Ele está avançando Já vai existir aí Essa possibilidade Olha que legal Você uniu online ao presencial Realmente é o futuro É a tecnologia avançando E mudando a vida das pessoas Trazendo aí inovações geniais Aproveitando que a Carol Entrou nesse assunto de educação É importante a gente lembrar Que dia 15 de outubro É o dia do professor Dia de quem faz essa função Com tanto amor Que ensina ao filho De outras pessoas Que tem ali toda a paciência Todo esse comprometimento Essa responsabilidade E vou dar agora Uma notícia de educação também Aproveitar a deixa Que a Carol deixou Concurso de Academia de Letras De Itabuna Premia crônicas Sobre o Rio Cachoeira A Academia de Letras De Itabuna Alipa Está com inscrições abertas Para um concurso de crônicas Tendo como tema O Rio Cachoeira Desde o dia 5 de outubro Até o dia 30 de novembro Deverão inscrever-se Alunos de cursos superiores Matriculados Em instituições da região Conforme o edital Assinado pelo presidente Daquela entidade literária Professor Wilson Caetano A seleção dos textos recebidos Ocorrerá no período De 30 de novembro de 2022 A 30 de março de 2023 Já a divulgação dos resultados Bem como a premiação Estão marcadas Para o dia 19 de abril O primeiro colocado Receberá a quantia De 3 mil reais Mais diploma E publicação Na revista Guriatã Período da Alita Quanto ao segundo lugar Receberá 2 mil Além da menção honrosa E publicação Na referida revista Por fim Para o terceiro colocado Será entregue o valor De mil reais Menção honrosa E também a crônica Nas páginas Dessa revista E para quem tiver interesse Em se inscrever A inscrição é feita Pelo meio Do site www.academiadeletrasdeitabuna.com.br Então você Que gosta de escrever Você que sabe Produzir crônicas E tem interesse Em estar concorrendo Você pode se inscrever Até o dia 30 de outubro Para estar concorrendo Falando do Rio Cachoeira E poderá receber Essa premiação O primeiro colocado 3 mil reais O segundo colocado 2 mil reais E o terceiro colocado 1 mil reais Importante né Carol Essa Acontecer aqui na cidade Esse tipo de coisa Porque eu acredito Que incentivam Os moradores Os estudantes Da região A estudarem A estar fazendo A participar A produzir E principalmente Produzir Falando sobre A nossa cidade Sobre o Rio Cachoeira Que é tão importante Aqui Na cidade de Itabum Infelizmente hoje Ele se encontra Abandonado Poluído Mas nem sempre Foi assim O Rio Cachoeira Que já foi Fonte de renda Para tantos itabunenses Lavadeiras Pescadores Então a gente tem aí Essa oportunidade Com certeza Viu E o prêmio 2 mil reais É isso 3 mil reais O primeiro lugar 2 mil O segundo lugar E mil reais O terceiro lugar A gente tem tantas histórias No nosso Rio Cachoeira Eu tenho que Parabenizar Quem é que está promovendo Esse A Academia de Letras De Itabuna A Academia de Letras Isso É isso aí Sempre promovendo Bons eventos Que afloram A cultura Aqui na nossa região Fica aí o exemplo Para a nossa FIC A nossa FIC Trabalhar mais A cultura Eu sinto falta De ver aí Os projetos Da FIC Voltado para os jovens Não só o esporte Mas também Cultura Escrita A gente tem tantos bons Escritores Tem pessoas Que tem talentos Incríveis Escrevem poemas Lindos A gente precisa do apoio Do poder municipal Para poder aflorar E dar esse apoio Para que essas pessoas Se destaquem cada vez mais E continuem no seu caminho Porque quando você não tem apoio Você acaba desistindo Dos seus sonhos Você acaba desistindo De um talento Que é seu Então o poder municipal Ele precisa sim Apoiar esse tipo de evento Esse tipo de cultura Principalmente a FIC O Aldo Rebouças Então a gente deixa aí Né É inclusive Esse pedido E Carol vai vir com mais Uma notícia Antes da gente Chamar a nossa convidada Vamos lá Carol Vamos Eu tenho uma notícia Boa aqui Que é essa notícia Aqui da Câmara Que aprova o projeto Que destina Dois bilhões Para Santas Casas O projeto foi aprovado Por 383 votos favoráveis A três votos contrários A Câmara dos Deputados Aprovou por 383 votos favoráveis E três conutarários Nessa terça-feira O projeto de lei Que destina Dois bilhões Para o custeio De serviços Prestados por Santas Casas As entidades privadas Sem fins lucrativos Complementam o atendimento Do Sistema Único de Saúde De acordo com o texto Os recursos serão originados De saldos de repasses Da União Constante dos fundos De saúde E de assistência social De estados Distrito Federal E municípios Que poderão ser utilizados Até o final de 2023 Caso os saldos Sejam insuficientes Para o pagamento Das Santas Casas A União Poderá transferir A diferença Se houver sobra De recursos Eles poderão ser aplicados Em outras ações De saúde O relator Deputado Antônio Brito Do PSD Bahia Afirmou Que não haverá aumento De gastos Da União Porque os saldos Nas contas criadas Antes de 2018 Serão devolvidos A União Para que financiem O auxílio Das Santas Casas O objetivo É contribuir Para a sustentabilidade Econômica financeira Dessas instituições Na manutenção Dos atendimentos O auxílio financeiro A Santas Casas Será baseado Em parâmetros A serem definidos Pelo Poder Executivo Federal Com garantia De ampla publicidade As regras Para os pagamentos Das entidades Serão definidas Pelo Poder Executivo O texto Determina A transparência Nos repasses E obriga A transferência Dos créditos Em até 30 dias Contados Da data De publicação Dos parâmetros As entidades Receberão Os recursos Ainda Que tenham Débitos Em relação A atributos E contribuição Exceto Dívidas Com a Seguraridade Social Eles terão De prestar Contas De aplicação Dos recursos Aos respectivos Fundos De saúde Estaduais Destinal Ou Municipal É isso aí Eu volto com a Eloísa Aí na bancada É isso aí Nossa convidada Já está pronta? Já? Vamos chamar A doutora Amanda Amanda Rezende Que é psicóloga Atua na área Clínica e organizacional Pós-graduanda Pós-graduada Já na verdade Em psicologia social A gente está aqui Com a Amanda Amanda A gente gostaria De ouvir um pouquinho Sobre você Sobre a sua história Dá pra me escutar Direitinho? Sim Dá pra me ver? Já está ao vivo Muito bom dia Amanda Você já está ao vivo Bom dia Tudo bom? Obrigado Então Eu sou a Amanda Amanda Rezende Psicóloga Eu atuo aqui Na cidade de Itabuna Como psicóloga Clínica e organizacional Clínica atuando No consultório E organizacional Atuando com empresas Na parte de recrutamento E seleção A gente faz Divulgação da vaga Faz toda aquela parte De burocrática E também Com avaliação psicológica É Amanda A gente sempre tem medo Quando vai pra uma entrevista De emprego Se portar diante De um psicólogo Eu gostaria de saber Se vocês realmente Conseguem ali Dentro de uma entrevista Captar quando aquele candidato A vaga está mentindo É possível? Então Sendo sincera A gente não Está mentindo Né Algumas coisas A gente consegue Filtrar Por exemplo Muita gente Bota Inglês Influente E a gente Vai pedir Para falar uma frase Em inglês A pessoa não sabe Nada em inglês Tipo Mais ou menos Isso E o que Que a gente faz A gente consegue ver Muita questão Comportamental A gente bota Na Tem gente que bota No currículo Ah Eu sou uma pessoa Dinâmica Engajada Aí Com a prova De dinâmica Para ver Como se essa pessoa Realmente É dinâmica Aí você vê Que a pessoa Fica estagnada Na dinâmica Aí a gente já vê Ela botou no currículo Que é dinâmica Mas ela não tem Nada de dinamismo Dá para a gente Filtrar por aí Mas que está mentindo Ou não Ela Acredito que a maioria Das pessoas Quando vai compor Um currículo Só colocam Adjetivos positivos E muitas vezes Adjetivos Que não A pessoa nem possui Eu acredito que O seu trabalho Lá Nessa psicologia De empresas É identificar isso Identificar se O candidato Está apto Para a vaga De acordo Com os méritos Que ele Enumera no currículo Não é isso Sim É porque as pessoas Têm aquela ideia De quanto mais Informações Do currículo Melhor E ao contrário O básico É importante Tem gente Que faz um currículo Por exemplo De três páginas De verdade A gente recrutador A gente não olha A gente mal olha A primeira Porque na primeira A gente consegue Ver tudo que a gente quer Entendeu Então as pessoas Enchem de informação Irrelevantes Mentirosas Que no fundo A gente Só quer uma coisa Sabe O que que a gente Vê muito No currículo O que que a gente Analisa muito Vou dar a dica De currículo agora Essa questão De rotatividade É o que mais Importa pra gente Por exemplo Eloísa Trabalhou Três meses Empresa tal Dois meses Empresa tal Um mês Empresa tal A gente A gente O que Nesse currículo Que a rotatividade Dela é muito Grande Ela tá sempre Mudando de empresa Então não vale a pena A gente contratar Sabe Uma das dicas Então se você Ficou Pouco tempo Em uma empresa Pouco tempo Em outra Então nem bota No currículo Porque sabe Que é um dos critérios Que a gente mais avalia Pra poder fazer Esse descarte Aproveitando que você Já entrou Nesse assunto De dicas Dê aí Outras dicas Pra quem tá assistindo Carol Você sabe Depois desse período De pandemia Muitas pessoas Perderam o emprego Muitas pessoas Tiveram que fechar Seus ambientes De trabalho Então assim Amanda Quais são as principais Dicas Que você pode dar Pra quem vai Compor um currículo Certo Você quer que eu fale Um pouquinho Da estrutura De um currículo Seria mais ou menos Isso O que é mais importante E relevante Importante O que é mais relevante E qual a postura Adequada Na sua vida profissional Isso E qual a postura Mais adequada Quem vai Fazer essa entrevista Tá Vamos falar de currículo Currículo É básico Você botar As informações Básicas Tem gente que bota Endereço O que Nome da rua Número da casa Isso é muito importante Até que fique de alerta Gente Não bota Número da casa E nome da rua Em currículo É muito perigoso Porque você não sabe Onde que vai parar Esse currículo Tem seu nome completo Tem seus dados pessoais O número Da sua casa O seu bairro E a sua rua Você precisou cair Em mãos erradas Então Pra começar O mais importante É você ser breve Nome do bairro Cidade natal Né Bota essas informações Sempre destacar Tudo com preto Bota Uma fonte Visível Preta Em negrito Negrito não É Como é Com a cor mais forte Sabe Tem gente que Fica botando Muita cor No currículo E sempre ser objetivo Sabe Sempre ser objetivo Trabalhei Dois meses Não Trabalhei seis meses Como caixa Fazendo o que Contabilidade de dinheiro Pronto Não precisa ficar enchendo Tanta 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 Informação E é isso É ser breve E botar realmente O que você Tem conhecimento Tem gente que bota Informática Básica Completa A gente bota Uma prova de Word A pessoa não sabe Nem salvar Um documento No Word Então Isso Sinceridade Bota as informações Mais básicas Possíveis E no mínimo Uma folha Se você conseguir Resumir Sua escolaridade Cursos Experiências E uma folha Perfeito Agora entrando mais Na área da psicologia Eu gostaria de te perguntar Na pandemia A gente foi Obrigados a ficar em casa Então assim Eu acredito que Muitas pessoas Foram acometidas Por doenças psicológicas Num período da pandemia E de isolamento social A sua quantidade De casos De procura Pela psicoterapia Aumentou Durante O COVID-19 Durante O COVID-19 Não Mas tipo assim Após Sim Porque Existe ainda Um Existe uma Desinformação A respeito Do que é A psicoterapia Tem gente Que chega lá Na clínica Estou precisando Estou precisando De uns conselhos Gente A gente não dá conselho Sabe Não é conselho A gente tem toda Uma técnica Todo um estudo Todo um respaldo Para a gente fazer Uma intervenção Em cada caso Claro que Com a pandemia As doenças Psicosomáticas Elas intensificaram Por exemplo Ansiedade Podemos entrar No assunto De ansiedade Você está aberta A qualquer assunto Que você quiser falar Ansiedade Foi uma das principais Patologias E pode desencandear Outras doenças Como Depressão Uma coisa Vai levando A outra O que que acontece A ansiedade Ela é um mecanismo De defesa do corpo Então todo mundo Tem ansiedade Não tem isso Ah Amanda Mas eu não queria Eu queria não ter ansiedade Não existe Não tem como A ansiedade É um fator Fisiológico do corpo Como medo Como alegria Como outro sentimento O que que acontece Né A ansiedade Ela sendo um mecanismo De defesa Por exemplo Você vai fazer uma prova Aquele frio na barriga Você vai atravessar A rua Aquela preocupação Aquela ansiedade Será que o carro vai passar Será que vai dar tempo Ok É natural Mas quando essa ansiedade Ela gera Algum transtorno Na vida do ser humano Por exemplo A pessoa começa a deixar De dormir direito A pessoa começa a ter Aceleração de pensamento Arritmia Tremendo toda hora Qualquer coisinha Aceleração cardíaca Dor de cabeça constante Aí Já é questão De ficar atento Ok Pode desencadear Um transtorno De ansiedade Generalizada E a partir daí Desenvolver Outras patologias Porque dentro da ansiedade A gente tem A fobia social Né O toque O toque é a ansiedade Também Né Agora a fobia Que Deixa eu ver se eu lembro Sim Gente que tem medo De ficar em lugares Que não acha seguro Por exemplo Uma praia Que tem muita gente Passando A pessoa já sente Uma fobia De lugar De ficar em lugares Que a pessoa Não se sinta seguro Aí já é uma agorafobia Síndrome do pânico Então Dentro dessa ansiedade Pode desencadear Outros tipos de ansiedade E a partir daí Como a colega falou Pode desencadear Também outras patologias Como a depressão Mas aí a gente já entra Em outro Em outro Outro rolê Como faz Pra quem tá assistindo Se identificar Com os sintomas Porque muitas vezes A pessoa Ela tá passando Por um problema De ansiedade Mas ela não consegue Identificar Por conta da correria Do dia a dia E tudo mais Quais são os principais Sintomas Como identificar No início A ansiedade Tá Vamos lá Pra você Saber Como eu falei A ansiedade Ela é um mecanismo De defesa Todo mundo tem Mas pra você Pra você ver Analisar Se essa ansiedade Ela tá sendo Desfuncional Ou seja Tá se tornando Patológica Você tem que ter No mínimo Seis meses De sintomas recorrentes Não precisa ser Nessa ordem E não precisa ter Todos esses sintomas Que eu vou falar aqui Mas a gente pode falar Alguns sintomas Mais comuns Se você ver Que tem mais De seis meses Que eu tô tendo Palpitação Dor de cabeça Constante Eu não consigo Me desligar Eu Falta de sono Né Essa questão de Falta de sono O que mais A gente pode falar Sintomas Que a gente não vê Uma coisa Que é muito pouco falada A pessoa que vai No banheiro Várias vezes A Amanda Na noite Eu acordo Dez vezes Pra fazer xixi Essa questão Da urina Também É sintoma De ansiedade Você Sentar E tá com o pensamento Acelerado E você não conseguir Ler Consequentemente Por mais de cinco minutos Também é pra você Ficar atento Então são sintomazinhos Pequenos Que quando você Engloba tudo E tá passando Mais de seis meses Com esses sintomas É bom ficar atento Né Procurar um psicólogo Um psiquiatra Que aí ele vai fazer Uma intervenção Medicamentosa Pra poder controlar E reduzir os sintomas Pra que isso não gere Nenhum transtorno pior Né Como eu já citei Outros Transtornos de ansiedade Desintensificados Poderia explicar Qual a diferença Assim Eu tô doente Tô vendo que eu tô Com sintomas Da ansiedade Como eu decido Se eu procuro Um psicoterapeuta Né Um psicólogo Ou um psiquiatra Como eu vou saber O que é mais adequado Para o meu caso Então Quem tem que saber Na verdade Porque assim A gente Quando a gente tá Fazendo a psicoterapia A gente faz Um inventário A gente aplica O inventário De ansiedade Pra que esse inventário De ansiedade Pra gente ver O nível De ansiedade Dessa pessoa Dependendo do nível Se o nível Tiver muito elevado A gente faz Algumas somatórias A gente faz Uma pesquisa Bem afunda Se tiver muito elevado A gente mesmo Encaminha pro psiquiatra O psiquiatra É do mesmo jeito O psiquiatra Vai fazer Intervenção medicamentosa Mas Se ele ver Que precisa Uma mudança De comportamento Um trabalho Mais afundo Em questão De Sei lá De melhorar A autoestima Melhorar Alguns aspectos Que o psiquiatra Enxerga Ele mesmo Faz o encaminhamento Então tanto faz Você procurar Um psiquiatra Ou um psicólogo Porque de qualquer forma A gente vê Na necessidade Um faz o encaminhamento Pro outro A diferença A diferença é A gente tem técnicas E manejos próprios Que não utiliza Medicamento E o psiquiatra Vai utilizar Essa intervenção Medicamentosa A diferença é essa A gente vê que é um trabalho Todo ligado Do psicólogo Com o psiquiatra É um trabalho conjunto Que vocês fazem Vem cá Amanda Quer fazer alguma pergunta Carol Não A gente pode observar Que tem tratamento Então Muitas pessoas Às vezes elas acham Que vão conviver A vida toda Com aqueles sintomas Descontrolados Da ansiedade Como você falou Todo mundo Tem ansiedade Óbvio Ainda mais quando você Quer receber uma notícia Quando vai sair O resultado de uma prova Isso é uma ansiedade Considerada normal Quando você está esperando Alguma coisa Agora a ansiedade Só para ficar claro Que não é considerada normal É quando ela começa A afetar a sua saúde Por você bem se for Dores de cabeça Insônia Eu não sei se o medo Medo excessivo Pode ser considerado Também um sintoma De ansiedade Mas enfim Amanda A pandemia Tendeu as pessoas De certa forma Com isso Aflorou a ansiedade Eu queria saber De você Como psicóloga Não sei se atende Crianças Mas Após a pandemia Surgiram Surgiram Crianças Mais ansiosas Ou então Depressivas Pela falta De convívio Com outras crianças Você faz Esse atendimento Também Pediatra? Então Atendimento infantil Eu não faço Eu encaminho Inclusive a gente tem Um psicólogo Do CAPS Que eu sempre encaminho Para ele Que é Lucas Barroso Ele é muito bom Mas o que acontece O que a gente vê Vamos juntar Tecnologia Sociedade E pandemia Tecnologia Cada vez Está mais aflorada Você vê Que as pessoas Para um bebê De cinco meses Ficar quieta A pessoa recorre A tela Assiste aqui Uma galinha pintadinha Tem isso A quantidade De informação Que é jogada Para a criança Tem a questão Da sociedade A criança Desde pequena Está sendo cobrada Não porque você tem Que fazer isso Um balé Uma atividade É isso É sabe É muita informação Jogada para a criança E também tem a questão De ficar preso Criança Ela tem Um acúmulo de pulsão Todo mundo tem Um acúmulo de pulsão Que precisa Ser externada Ser botada para fora Por isso que Quando a gente está com raiva A gente joga Uma coisa na parede A gente quer correr A gente quer descontar Na comida A gente quer descontar No álcool Então a gente precisa Botar essa pulsão Para fora Que a gente acumula A criança é a mesma coisa Só que é bem mais Intensificado Então imagina Uma criança Presa Num apartamento Quando Bota ela Na vida real Vamos dizer assim As mães ficam Não, mas meu filho Tem alguma coisa Pode ser hiperatividade Pode ser Transtorno de ansiedade Transtorno de ansiedade Não, déficit de atenção Não, gente É tudo acúmulo De pulsão Que a criança Se internalizou ali E a criança precisa Botar para fora Só que essa questão De ansiedade Eu não posso responder Porque eu realmente Não sei Mas eu acredito Que Como nas crianças Como nos adultos As crianças Também sofreram Com certeza E as redes sociais Elas são Um agravante A gente vê aí Que muitas pessoas Às vezes se espelham De uma vida perfeita Eu acredito Eu acredito E para você E para você Tudo errado Você como profissional Você acredita Que realmente As redes sociais Têm sido um fator Pioneiro No Agravar E a depressão O agravante Da depressão Ela é subjetiva Porque se a gente Entrar no âmbito Da depressão A depressão Ela é multifatorial Ou seja Tem a questão genética Se você tem uma família Que tem histórico De depressão A probabilidade De você desenvolver Muita Tem a questão Do ambiente Que você está inserido Como é que foi Essa criação Como é que foi Os princípios Que você foi inserido E tem as questões Sociais Que é do convívio Que aí entra A questão Das redes sociais E aí Fazendo esse 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 fechamento Como é multifatorial Aí a pessoa Acaba Desenvolvendo A depressão Mas falando de depressão A questão das redes sociais Eu acho as redes sociais Um perigo Porque a gente Criou Um aspecto De vida perfeita Nas redes sociais Que todo mundo De certa forma Quer Quer estar Nesse comparativo Seja físico Seja intelectual Seja na Na vestimenta Seja na face Hoje em dia Sei lá Se você tiver Uma olheira Uma ruga Aí a pessoa Tem que usar Um filtro Sabe Então É um aspecto De vida perfeita Que não existe E cada dia mais Isso tá Tipo assim Tá mais explícito E tá sendo mais cobrado E tá sendo mais cobrado Porque é cobrado Eu falo aqui Como mulher Eu não sei se vocês Sentem a mesma coisa Mas é uma cobrança diária Tanto de estética Tanto intelectualmente Tanto de comparação Tanto uma rivalidade feminina Que não deveria ter mais Em pleno século XXI E eu acho que tudo isso É agravante Nesse assunto De doenças psicológicas E redes sociais Eu gostaria de te fazer Uma pergunta Amanda Depois né Do reality show A fazenda Que teve a participante Raíssa Que é portadora Do transtorno borderline A gente pôde observar Nas redes sociais Muitas pessoas Se autodiagnosticando Com base nos sintomas De outras pessoas Então A gente vê a doença Na pessoa Normalmente na internet Ou na televisão E vê que a gente tem Algum sintoma E já acha que tem aquilo Então qual a importância De passar por um profissional Para que ele avalie E realmente Identifique Se você tem o transtorno Ou não O que que acontece O transtorno borderline Vamos lá O transtorno borderline É um transtorno De personalidade A gente já entra Em outro transtorno Que é a depressão O transtorno de humor O borderline Já vai ser Um transtorno De personalidade O que que acontece Com a pessoa borderline Ela tem Além de outras características O principal É a questão Da oscilação De humor A pessoa está Na mania E vai para hipomania Em questão de minutos Por exemplo A pessoa está bem Está feliz E daqui a pouco A pessoa já muda O comportamento Já muda o humor Sabe Mas o que é O que acontece Em relação a isso O diagnóstico É feito Com base Um levantamento De critérios E se você parar Para pensar Todo mundo Está se diagnosticando Tem gente que chega Ah Amanda Mas eu estou aqui Porque eu tenho ansiedade Aí eu sento Meu amigo Todo mundo Tem ansiedade Aí eu vou explicar Ah Amanda Eu estou com depressão Por que você está Com depressão? Ah porque eu perdi o emprego Vamos lá Eu perdi o emprego E eu estou há uma semana Em cima da cama Sem querer fazer nada Gente de verdade Quando você perde o emprego Ainda mais o emprego Que você gosta O mínimo que a gente se espera É que você fique triste Ou não Se a pessoa estiver feliz Perdendo o emprego Eu vou estranhar Então são sintomas Que são naturais Do corpo E que a pessoa precisa sentir E que muitas vezes A pessoa tem evitação Ou ela dá um diagnóstico Para ela Ou ela quer evitar Aquilo ali Eu não sei se fez sentido Você mostra Na sua fala Você vem trazendo A importância Da gente saber Identificar os nossos sentimentos Da gente também saber Que iremos viver Momentos tristes Momentos felizes E que nem sempre Isso vai remeter A problemas psicológicos Não é isso? Faz alguma pergunta? É isso aí? É normal você sentir emoções Agora quando essas emoções Elas passam a ser severas E constantes Aí sim tem algo de anormal Que você precisa analisar Amanda, quais são os casos Mais recorrentes Que você recebe? Ó É Carol? Desculpa Isso Então Carol Assim Eu não pego mais Patologias intensificadas O que que seria? Esquizofrenia Transtorno de personalidade Borderline Enfim Eu pego Hoje em dia Eu fico mais nessa questão De trabalhar com ansiedade Questão de luto Atualmente eu pego mais luto Luto foi depois da pandemia Foi uma coisa que tipo assim Cresceu bastante É uma coisa que faz parte da vida Mas com essa pandemia Enfim Com todo esse contexto Que a gente viveu Luto tem sido um dos principais Que chega lá na clínica Luto E sintomas de ansiedade Terceiro lugar Eu acho que a questão de autoestima Autoestima é uma coisa que Que tá dentro, né? Dentro da ansiedade Que isso causa também Acaba causando também A questão do diagnóstico Da ansiedade generalizada Então Autoestima Ansiedade E luto É o que mais aparece lá Amanda E você Desculpa Carol Não Eu só ia comentar que realmente Quando fala de autoestima Como uma terceira procura Uma grande procura A gente vê a preocupação, né? E o quanto as redes sociais Como você citou É algo que Interfere muito Na relação da autoestima Porque você olha pra um corpo E acha que aquele corpo É mais bonito que o seu Ataques também Que muitas pessoas Têm sofrido Nas redes sociais Por serem Elas mesmas Por mostrarem Os seus defeitos A questão da estética Veio com tudo aí E fez as pessoas Criarem um tipo De corpo perfeito Cabelo perfeito Pele perfeita Coisa que não existe Na vida real, né? E acho que Esse tem sido Um dos agravantes Aí Pra Tá? E tão preocupante A autoestima Como uma terceira busca E um psicólogo Normalmente Essas pessoas Que chegam até você Amanda Elas chegam Com quais queixas Geralmente É porque é subjetivo Mas vamos pensar Em um caso específico Estou pensando Em um paciente específico Ela chegou Com a queixa De que ela Não estava conseguindo Mais Ter o controle Ela fala De curar A vida dos outros Mas não seria isso Ela não consegue Mais ter o controle De não ficar Buscando outras mulheres Pra se comparar E tipo assim Virou Uma questão Tão agravante Na vida dela Que ela parou De trabalhar Quer dizer Ela trabalhava Mas tipo assim Ela ficava sempre No celular Olhando outras mulheres E Tirando foto Se botando guarda roupa Pra alcançar aquele corpo Mas e aí? E o que que a gente trabalha Na psicoterapia Com o real? Tá? Mas desse corpo Pro seu corpo O que que é igual? Ah, nada é igual Aqui é um corpo natural? Não O que que ela tem? Procedimento estético Ok Procedimento estético Você tem recursos Pra poder Financeiro Pra você ter um corpo Padronizado igual a esse? Não O que que a gente pode fazer então? Ah, Amanda Eu sei que eu não vou conseguir Ter esse corpo Mas eu posso melhorar Minha alimentação Então a gente faz Não sei se tá fazendo sentido A gente faz um trabalho Pra que a pessoa Tome consciência Dela Do corpo dela E que a pessoa Vá um passinho de tartaruga E além disso O que que a gente trabalha muito? Essa questão de autoaceitação Esse corpo aqui Ah, meu peito é caído Mas esse peito aqui É o peito que você deu mama Pros seus quatro filhos Tem uma história Ah, mas eu tô flácida Essa flacidez aqui Quer dizer que você perdeu Sei lá, 15 quilos E caiu Porque você tá envelhecendo Seu corpo tem uma história Então a partir do momento Que você entende Que não é só um corpo É toda história Tudo que você é Tudo que você foi Que você carrega ali Eu acho que você consegue Olhar as coisas Com outra perspectiva Eu não sei se faz sentido Mas é mais ou menos Total Com certeza É como dizem, né A grama do vizinho É sempre mais verde A gente olha Outras pessoas No Instagram A gente fala Poxa, eu queria aquele corpo Eu queria aquela vida E na verdade Nas redes sociais Só é mostrado O que a gente quer mostrar Nem sempre é tudo Mil flores Um paraíso Não é constante, né E Amanda Eu gostaria Aproveitando que a gente Entrou nesse assunto Eu gostaria de te perguntar Qual a sua opinião Não profissional Do risco Dessa 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 política De cancelamento Na internet Porque hoje em dia É algo que a gente vê Muito recorrente Eu acho um perigo Um perigo Em todos os aspectos Porque tipo assim Quando você cancela Uma pessoa É que nem Aquela frase que fala Todo teto é de vidro Sabe Você está jogando pedra Em uma vulnerabilidade Que pode ser sua Em algo que pode acontecer Com você Eu acho que As pessoas Militam Vamos usar essa palavra Militam tanto Em prol do Tipo assim Da aceitação de opinião Dessa questão De cada um Ter seu ponto de vista E eu acho que Quando vai para a prática É tudo ao contrário A gente tira Dessa questão De política mesmo É um parando De seguir o outro É outro parando De falar com o outro É outro brigando É outro cancelando É outro atacando Gente A gente está No país laico Sabe Existem opiniões Contraditórias Ao que a gente pensa Já pensou A gente atacar Todo mundo O que que isso vai virar E sem falar Dos riscos Que uma pessoa Que é cancelada Na internet Recebe esse ódio Gratuito O risco De problemas Psicológicos Que essa pessoa Pode vir a ter A gente está Acompanhando Recentemente O caso De Emily Garcia Emily vem recebendo Críticas duríssimas Na internet Ontem ela postou Uma foto Chorando Dizendo que Ela só cometeu Um erro Que ela não matou Ninguém Então até por isso Eu entrei nesse assunto Aqui Da importância Da gente falar Sobre essa política Do cancelamento Que vem existindo Nas redes sociais É importante lembrar O ser humano Ele é propício A errar Mas isso não nos dá O direito De apedrejar ninguém De colocar ninguém Numa cruz É porque todos Erramos Errar Já dizem Errar é humano Agora você reconhecer Se arrepender E tentar melhorar Tem que ser reconhecido Também Abraçado E admirado Porque você reconhecer Você errar é fácil Agora você reconhecer Um erro E se arrepender Não é Então você vê Essa atitude De uma pessoa Que errou Você tem que abraçar A gente teve Ainda pior Eloisa E a psicologa Amanda O caso Da Carol Conca Foi a participante Lá do reality Ela que foi Duramente cancelada Por conta De sua conduta Dentro desse programa Realmente Não foi uma conduta Legal Foi uma conduta Agressiva Foi uma conduta Que machucou Muitas pessoas Lá dentro Mas existiu Aí o que? Um cancelamento Severo Em cima dela Só que ela se arrependeu E eu acho que Todas as pessoas Que se arrependem Elas tem o direito De voltar A ter a vida delas Porque as pessoas As canceladoras Da internet Elas tem muito Aquilo de acabar Mesmo com a vida Da pessoa E a gente vê Que isso diz mais Sobre você Do que a pessoa Porque você está Justamente cancelando Aquela pessoa Por uma conduta Que ela teve errada E acaba fazendo o mesmo É cancelando ela É tirando dela O direito De voltar A ter amizades E principalmente Carol Desculpa interromper Sua fala É porque você fez Um comentário Que eu acho Que merece um gancho O que a gente Vê muito acontecendo São influenciadores digitais Sendo cancelados Por atitudes Que pessoas Não públicas Têm facilmente Então as vezes A pessoa está lá Julgando Cancelando Um influenciador Por um erro Por alguma coisa dita Por alguma coisa feita E no off Faz a mesma coisa No off Já fez a mesma coisa Ou até pior A única diferença É que você não tem Uma vida pública Você não é exposto Publicamente Você diz mais Sobre ajudar Do que cancelar Quando a pessoa Tem uma conduta errada Uma coisa Que eu sempre carrego Comigo É ajudar E tentar aconselhar Até porque você Não sabe Se aquela pessoa Também está passando Por um problema Uma dificuldade Quando você cancela Você está tendo Uma conduta Ainda pior Do que a conduta Que a pessoa teve Para você estar Lhe dando o direito De cancelá-la É realmente complicado Amanda A gente gostaria De fazer mais uma pergunta Eu vou responder Deixa eu só falar Do cancelamento O que é o cancelamento? Você aponta Algo Ou alguma coisa Que você acha Que deve ser corrigido Ou que esteja errado Ou que na sua opinião Na sua visão Na sua vivência Não vai de acordo Com seus princípios E como é que você Quer educar Mostrar Atacando Que educação É essa? Né? Porque essa questão De Carol Conká Eu não sei se foi Carol Ou foi a Luísa Que citou A gente julgou Tanto ela A questão Dela ter sido Ríspida Dela ter humilhado Né? Dela ter Sido Autoritária E quando ela saiu A gente fez o pior Que educação é essa? Como é que a gente Vai mostrar pra pessoa? Isso Como é que você vai Mostrar pra pessoa Que o que ela fez É errado Se você faz pior Do que ela fez Como é isso? É que nem você Tem uma criança Você não pode Bater no coleguinha Ok Não pode bater no coleguinha Mas o menino Não pode botar o dedo Na Sei lá Não pode pegar uma coisa Você já tá arrumando Tapa na criança Que educação é essa? Como é que ao mesmo tempo Você fala pra criança Que não pode bater E você educa batendo? Sabe? Você fala pra criança Que não pode cindar Mas você vive xingando Dentro de casa Como é que você não quer Como é que você quer Educar dessa forma? É complicado É uma analogia Bem similar Sabe? Realmente Ô Amanda Eu gostaria de saber De você Né? Sua opinião profissional Comentários profissionais Na verdade As pessoas que são acometidas Por doenças psicológicas E não procuram Um acompanhamento Psicológico Psiquiátrico Quais Quais Os riscos Pra ela? Então Vários riscos Tipo assim É subjetivo A gente no DSM Hoje Desce no manual De transtornos psicológicos Que a gente Diagnostica Cada pessoa A gente Se não me engano Eu vou até olhar A gente tem mais de 5 mil Doenças psicológicas Hoje Então Imagina Por exemplo Você começar A ter Sei lá Você ter um início Um tumor Você não cuidar Daquele tumor Porque a doença psicológica É uma doença Como qualquer outra O tumor Ele vai aumentando Ele vai se alastrando Ele vai Com o passar do tempo Ele vai desencadeando Outros tumores E aumentando Isso pode Acontecer O que Por exemplo Uma pessoa Acontece muito Ah mas ele surtou Do nada Ele Sei lá Foi diagnosticado Sei lá Com esquizofrenia Mas foi do nada Surtou Tava tudo bem Tava tudo bem Essa pessoa Vem internalizando Sintomas Vem internalizando Vivências Que ela não fala Não procura ajuda E o que que o corpo faz? O corpo fala O corpo grita Você vê Por exemplo Quando você tá Tão atarefada Quando você tá Tão cheio de coisa Quando você tá Sobrecarregada O que é que o seu corpo faz? Uma dor de cabeça Uma arritmia Então o corpo fala O corpo pede socorro Sabe? Carol tá com Sei lá Com a palpitação O corpo tá falando Carol pelo amor de Deus Desacelera Dá uma atenção aqui pra mim Então é mais ou menos Isso que acontece Com a pessoa que não procura ajuda E no decorrer dos sintomas A probabilidade de desenvolver Um transtorno mais grave E ter um surto Ou qualquer outra coisa mais séria A probabilidade é muito grande Além da probabilidade De desenvolver um transtorno pior Ainda tem o risco De acometer a família Ou social Porque um paciente em surto É perigoso Não é isso? Sim Totalmente Totalmente E quando a pessoa Entra em surto Claro que é subjetivo Por exemplo Você entra em um surto psicótico Tá? Você entra no surto E tem aquele discurso E aí você acaba desencadeando Outros sintomas E aí? Você tem que procurar Um ajustamento O que que é um ajustamento? É você tentar aliviar aquilo De alguma forma Por isso que muitas pessoas Que tem surto psicótico Desenvolve problemas com álcool Com drogas E aí acaba sendo mais prejuízo Ainda pra família Então o que que é aconselhado? Vamos cuidar do início Ah, mas eu tô com palpitação Recurrente Já tem seis meses Dois de cabeça Insônia Bora procurar um tratamento Psicoterapêutico Psiquiátrico Bora Entra com intervenção medicamentosa A partir do momento Que os sintomas Foram diminuindo A medicação é retirada Né? Tem estudos comprovando Que a medicação Ela não vicia Porque as pessoas falam muito, né? Ah, mas eu não vou procurar ajuda Não Porque vai me passar medicação Vou ficar viciada em remédio Não vicia Não vicia E a gente faz todo um trabalho No decorrer do Do processo que vai, né? A pessoa vai melhorando A gente faz a liberação Ô Amanda E é isso aí Você é uma profissional Que tem muito a minha admiração Você sabe disso Tanto profissional Quanto pessoal Então eu gostaria de saber Qual a sua narrativa Com os pacientes Que chegam até você Você fale um pouquinho Um do seu método de atendimento Até para que as pessoas Conheçam um pouco Do seu trabalho Eu não sei se vocês sabem Eu vou até dar uma Dá uma explicadinha rápida Que na psicologia clínica Existem várias vertentes Olha a Heloísa Que tem um aspecto depressivo Mas Heloísa é mãe Heloísa é filha Heloísa é amiga Heloísa é prima Heloísa é sei lá Avó Não sei Então a gente olha o ser humano Como um todo Na abordagem que eu utilizo E a gente trabalha As potências daquela pessoa Ah Amanda Eu não consigo mais Ser uma pessoa ativa Porque sei lá Eu não consigo mais Acordar de manhã Fazer as coisas que eu fazia Mas o que você consegue fazer ainda? A gente resgata potências Que ainda existem na pessoa Não é que hoje Você não consegue fazer Uma coisa que eu fiz Há dois anos atrás Que você não pode Desenvolver outras coisas Eu não sei se fez sentido Mas a gente trabalha O ser humano Como totalidade Mais alguma pergunta Carol? Não Só agradecer a participação Aí de Amanda Desejar muita boa sorte Quem quiser encontrá-la Amanda Como faz? Quem se identificou Com os sintomas Com o que você falou? Amanda Eu gostaria também De agradecer A sua presença aqui com a gente Por ter aceitado o convite E trazer um pouquinho Dessa narrativa Que é tão importante Nos dias atuais A gente entender Nossos sentimentos Entender os problemas Que existem E entender também Que quando a gente Apresenta um sintoma É importante Procurar uma ajuda Então como Carol Ressaltou Informa aqui para os nossos telespectadores Quem quiser te encontrar Em qual clínica você atende Qual o número para contato Então eu queria agradecer a Carol Heloísa É tão bom a gente estar nesse ambiente Com mulheres Mulheres fortes Empoderadas Falando sobre assuntos Importantes Isso é muito gratificante Para mim Agradeço vocês pelo convite O que precisar E quando precisar Eu estou à disposição Em relação a atendimento Eu atendo na minha clínica Que fica na Paulino Vieira Mas para me achar Pelas redes sociais Arroba Psy Amanda Resende E pelo Whatsapp Eu faço o agendamento E aí eu marco E encaminho lá Para a minha clínica mesmo Você pode informar o número? Pode deixar o número É o 739 9138 6004 E o Instagram Como eu falei Arroba Psy Psy Amanda Resende Com Z E é isso aí Quem quiser pode me achar lá E como psicóloga organizacional Eu atuo lá na Dara Consultoria Eu não sei se alguém já ouviu falar A Dara Consultoria Fica localizada ali no módulo Center E aí eu estou lá também Mas nessa parte de processo letivo Então gente A gente esteve aqui com a gente Doutora Amanda Ela é psicóloga Na área clínica e organizacional Deixando aí suas redes sociais Seu número para contato Quem tiver interesse em procurá-la Instagram dela Arroba Psy Amanda Resende Ela trabalha Na sua própria clínica Na Paulino Vieira Não é isso Amanda Isso E quem tiver interesse em procurá-la E quem tiver interesse em procurá-la Estão convidadas Amamos o convite Obrigada Amanda Foi muito bom Pelo bate-papo esclarecedor Muito sucesso na sua carreira Eu que agradeço gente Tchau tchau Bom dia E aí Eloy O que a gente tem hoje Para as nossas crianças Aqui de Itabuna Então Carol Vamos relembrar novamente Que hoje aqui em Itabuna Teremos o concurso Mises Porfinita Mirim Acontecendo hoje Para que você possa levar A sua criança Ter a parquinho O desfile Com várias brincadeiras Muito entretenimento Para você levar O seu filho A sua filha Para aproveitar esse momento E Carol Que vem fazendo a cobertura Desses eventos Da Esporfinita Comenta aí um pouquinho Para a gente De como é Como está acontecendo Como é o clima lá O ambiente Você que pode conhecer Conviver de perto Fale aqui para os papais Que nos assistem Como é Que é esse ambiente Lá E quão importante Vai ser Levar o filho Para apreciar Esse evento Que é regional Produzido Pela dona da CIA De eventos E enaltecendo Aqui a nossa região Levando o nome Da nossa cidade Adiante Por meio do evento Com certeza Falando assim De Esporfinita Que é uma tradição Começou como Espoita Eu mesmo Quando criança Tive a oportunidade De ir A gente fica feliz Em ver que está Atendo eventos Para a família Eu sempre recebo Aqui em Itabuna Eu converso com pais Famílias Queixas exatamente Voltadas como essa Não tem um lugar Para me ir Com os meus filhos Tirando a praia O lazer praiano Não tem um lugar Para me ir Hoje você não pode Reclamar disso Hoje Dia das crianças Você tem aí Lá o parque De exposições Que está com a exposição De lindos cavalos Os produtores Que criam Faz a criação Das raças De cavalo Trouxe vários animais Lindos Para você conhecer Para você poder Apreciar Fora os animais Mirins Você aí Já viu um boi mirim? Já viu um cavalo mirim? Eu nunca vi hein Carol Ovelhinha mirim Puxando uma charretezinha Lá na Escofinita tem E o seu filho Pode ser puxado Pelas ovelhinhas Lá na charrete Sem contar com o evento Do desfile Da rainha Escofinita Mirim Que é um conteúdo Muito legal É tão bom Você valorizar Isso é cultura Pessoal Quando a gente fala De cultura Quando a gente fala De mover jovens De fazer as pessoas Se dedicarem a um projeto A gente está falando disso A cultura começa assim Lá na Escofinita Eu pude observar A Heloísa As meninas A dedicação Cada uma compondo O seu look Muitas costuraram A sua própria roupa Então você vê aí Aquela empolgação Em participar de algo O fato de você se dedicar Você ter foco Você querer dar o seu melhor E a gente vai ver isso Hoje também Com as crianças Tá? São 20 crianças Que foram selecionadas Para participar desse concurso Vai ter o desfile Primeiro em traje social Depois com o seu traje De vaquerinha O seu traje agro E que vença melhor Sei que todas as 20 Que estão disputando Já são campeãs Mas infelizmente Teremos apenas Três colocadas As três colocadas Elas serão premiadas Primeiro lugar Recebe a faixa De rainha Escofinita Mirim Segundo lugar Princesa Escofinita E terceiro lugar A Miss Simpatia Que vai estar reinando Aí por um ano Na sexta-feira Na última sexta-feira Teve aí a campeã Que foi a Malina Neida Ela que venceu Levou o título de rainha Escofinita E vai estar aí reinando Por um ano Comparecendo a eventos O segundo lugar Ficou com Nicole Lima Que é a princesa Da Escofinita E terceiro lugar Com Yandra Borges Que é a Miss Simpatias As três Ambas Levando muita beleza Que a gente fica feliz Em ver o nome da nossa cidade Circulando Em ver eventos como esse Voltando a acontecer Valorizando as belezas regionais A gente tem muita beleza Aqui escondida E o mais interessante Pessoal É o que ainda está por vir O que está por vir A gente está falando De concurso Plus Size Porque existem vários tipos De beleza A gente sabe disso E a gente quer aí ver E desfrutar De todas elas Vai vir em concursos novos Viu Heloísa? Inclusive Heloísa Foi cotada a participar Inclusive Carol Você citou aí Do concurso Plus Size Que está por vir É importante a gente lembrar Que ela ressaltou Ele ressaltou aqui ontem Que também terá O concurso de jovens senhoras Então você que está Na melhor idade E quer desfilar Mostrar um pouquinho Da sua beleza Em breve terá também Ele trazendo Essa diversidade Enaltecendo todas as belezas Em todas as idades Em todas as fases É o que eu acho Que é bem importante Né Carol? Com certeza É bom Carol falou que eu fui cotada Para participar E lembrando Carol também foi cotada Para participar Do Mises Porfinita Era para ela estar lá Esse belo rosto dela Mas infelizmente Infelizmente Carol Carol não quis participar Quem sabe no próximo Eu sou tímida Gente Você aí que me assiste Que me acompanha Ao longo desses meses Que eu estou aqui na TVI Eu estou aqui Em frente das câmeras O estúdio está vazio Só está eu e a câmera Só que na frente de pessoas Eu realmente Eu não consigo É muito fácil Você falar em um estúdio Falar para objetos Agora você falar Olhar para pessoas É muito difícil Então eu parabenizo De coração A coragem das meninas O potencial delas Porque realmente Não é fácil Você desfilar Em cima de um salto Com vários olhares Voltados para você Realmente Isso é só para profissional Sim E além desse Além desse Desse trabalho Né Carol De precisar Interagir com o público Com os avaliadores Teve todo aquele Trabalho de Aulas Né As meninas foram Submetidas Aulas de etiqueta Aulas de desfile Então exigiu também Muito comprometimento Das candidatas Né Iscarol Exatamente E só relembrando Pessoal Que hoje Também é dia De Nossa Senhora De Aparecida Padroeira Aqui do Brasil Ela que é A nossa queridinha Aqui E hoje é considerada O feriado nacional Não sei se a gente Está com as imagens Ao vivo Da TV Aparecida Está tendo imagens Ao vivo agora Rafa Da missa Que está acontecendo Em prol De Nossa Senhora Aparecida Hoje o dia Vai ser todo Dedicado a ela A gente vai ter Muitos eventos Católicos Já teve a procissão De manhã cedinho Teve a primeira missa Aves e vinda ao vivo E vai ter em breve Novas atualizações Sobre o dia de hoje Que vai ser todo voltado Para a nossa querida Padroeira do Brasil Ela que também Por incrível que pareça Luiz É a padroeira Dos vaqueiros Inclusive a campeã Da Rainha Esporfinita Ela estava com um manto De Nossa Senhora De Aparecida Um manto muito bonito Sexta-feira Ela vai estar aqui A Malina Neida Vai conversar com a gente Vai contar qual a expectativa Qual a sensação De ser Rainha Esporfinita E oportunidade De estar um ano Reinando E comparecendo A todos esses eventos Que são promovidos A gente está com as imagens Do Santuário Nacional Que terá hoje Sete missas Para celebrar O dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida A gente está com as imagens Passando para vocês É isso aí Só lembrando Para você que ligou A sua televisão agora A gente está exibindo O programa TV News Brasil Apresentado por Heloísa Rosa E aqui comigo Caroline Mello Hoje 12 de outubro Dia das Crianças Feriado Nacional A nossa querida Padroeira Nossa Senhora de Aparecida A Padroeira Aqui do Brasil Isso mesmo Carol E ressaltando Além do dia De ser a nossa Padroeira Dia das Crianças Você que tem seu filho Leve ele Para prestigiar o evento O evento será lindo Foi preparado Com muito amor E volto com Carol Ela está mostrando As imagens do Santuário Está mostrando um pouco Das celebrações Do dia de Nossa Senhora Aparecida Carol Que inclusive Gente É super devota Hoje ela veio trabalhar Com seu tercinho Antes de estar aqui Esteve na igreja Fazendo seus pedidos Seus agradecimentos A Padroeira dela Carol Inclusive Olha lá Comprovou o que eu falei Esse texto aqui É um texto muito especial Ontem eu fui para a missa A noite também Conta um pouquinho para a gente Carol Da história desse texto Esse texto Quem me deu Foi o Padre Júnior Da paróquia Nossa Senhora de Guardalupe Padre Júnior Um beijo Eu quero te agradecer Agradecer todo o seu carinho Comigo O fato dele ter me ouvido Ontem eu fui me confessar Com o Padre Júnior Contar um pouco Da minha vida Das coisas que eu passei Que eu estou passando Ele me deu Esse presente maravilhoso Que dizem que Terço Heloísa Terço você tem que ganhar Você não compra Ou você compra Para presentear Mas você tem que ganhar E eu ganhei esse texto Era o texto do Padre Júnior Ele deu para mim O que teve um significado enorme Eu quero estar carregando Sempre comigo Hoje de manhã Eu fui sim Já lá na paróquia Nossa Senhora de Guardalupe Fiz as minhas preces Para a minha querida Nossa Senhora de Aparecida Meus agradecimentos E a gente espera aí Um final de ano excelente Foi o que eu pedi Eu não pedi por mim Eu perdi por todos vocês Pedi por esse índice De violência Que a gente precisa diminuir Pedir pelas nossas crianças Hoje inclusive A missa Ela foi voltada As nossas crianças Que é o futuro Do nosso país É com o que a gente Deve se preocupar Todos os dias E eu quero agradecer Novamente ao Padre Júnior Pelo seu Presente Foi um presente lindíssimo Não só pelo presente Pelas palavras Tão assertivas Por tudo que ele pregou hoje Muito obrigado Padre Júnior A gente vê Que você teve muito carinho Pelo presente Tanto que hoje Ela já trouxe esse presente Acompanhando ela E que bom Carol Eu vou carregar sempre comigo Para me sentir protegida Eu acho que tudo na vida É fé A gente tem que respeitar A fé de todos Deus de fato Ele é um só E se a gente ainda Pode se proteger A gente tem que se proteger Eu me sinto protegida Tendo o terço perto de mim E é isso aí Pessoal Antes de finalizar Só queria dizer Que você que quer curtir Uma prainha Pode ir tranquilo Que o tempo hoje está estável Não tem previsão de chuva A gente está chegando No horário ao final Né Luísa Isso mesmo Carol Mas lembrando A gente está chegando ao fim Hoje Amanhã Estaremos aqui Novamente Então Esperamos você Nos assistindo Pra ver esses dois rostinhos Por aqui E ainda vai ter Rui Machado E Ricardo Isso, isso No Política na Veia Então você que gosta De política E quer entender um pouquinho Com nossos especialistas Amanhã Política na Veia Aqui no TVI News Obrigada a todos vocês Pelo carinho da audiência Por ter amanhecido Aqui o dia conosco Um feliz dia das crianças A todas as crianças E um ótimo dia E principalmente Agradecer por vocês Terem feito Companhia a gente Nesse feriado A gente que não pôde estar Numa praia Você que está nos assistindo Que também não pôde estar Ficou aqui fazendo Essa companhia pra gente Então muito obrigada Pela audiência E até amanhã Tchau 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 Tchau